Agora abram comigo em Apocalipse capítulo 6, vamos fazer a leitura desse estupendo texto aqui, Apocalipse 6, a partir do verso primeiro, Vi quando o Cordeiro abriu um dos sete selos, e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, Vem, vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer, verso 3, quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo, o vermelho, e o seu cavaleiro, e foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dado uma grande espada, verso 5, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, Vem, então vi eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi como que uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, não danifiqueis o azeite e o vinho, quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem, e olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra, até aí, nossa exposição vai ser até o verso 8, deixa aberto a Bíblia e não fecha, fecha apenas os olhos, vamos orar mais uma vez… Pai Santo, vamos a Ti no nome do Teu Filho Jesus, conscios da nossa pequenez e da nossa urgente necessidade de graça, de que sem Ti, nada podemos fazer, tem compaixão de mim e dessa gente que está Te ouvindo, e permeia todo esse salão com Tua graça, com Tua glória, com Teu amor, toma mentes e corações agora, em temor e tremor e santa reverência, diante daquele que fala entre nós, faz Teu reino avançar Senhor, receba a glória para Si, e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus, amém. Presta atenção aqui irmãos, a maioria de vocês, nunca ouviu o que vocês vão ouvir aqui esta noite, nós estamos diante de um dos textos mais fortes e mais aterrorizantes de toda a Escritura, vai ser uma mensagem bem tensa, porém verdadeira, bíblica, oportuna, pertinente e atual, e para que você extraia o melhor do que vai ser dito aqui, é necessário, a sua concentração e a sua reverência, estamos diante de palavras sagradas, não estamos aqui, diante de uma mera palestra, mas é a pregação da Santa Palavra de Deus, nós vamos continuar hoje com a série de exposições, no livro de Apocalipse, e hoje nós vamos entrar na abertura dos selos, o cordeiro tomou o livro da mão do pai, e agora ele vai desatar, romper, quebrar os selos e abrir o livro, o Apocalipse é dividido em sete visões que João tem, ele está preso na ilha de Patmos, o apóstolo João, ele tem sete visões diferentes, ele vai relatando ela em um livro, nós já tratamos da primeira visão, onde ele vê o Cristo glorificado, agora nós estamos na segunda visão, você sabe que João vê o céu e vê uma porta, e ele é convidado a entrar, João então entra e vê os céus, vê o trono de Deus, vê o trono de Deus, vê Deus se assentado, e começa a relatar as coisas que ele vê, agora, nós estamos na sessão do desatar dos selos, e na abertura dos primeiros selos, os primeiros quatro selos que João rompe, nós temos aqui uma das passagens mais empolgantes e assustadoras de toda a Bíblia, ele vai mostrar os quatro cavaleiros do Apocalipse, e ela também é uma das mensagens mais mal interpretadas, muitas pessoas não sabem interpretar o livro de Apocalipse, entender que ele é simbólico, alegórico e não literal, João usa aqui para ensinar o seu público, figuras, imagens, símbolos… agora para nós sabermos, como interpretar esses quatro primeiros selos, os quatro cavaleiros do Apocalipse, nós precisamos voltar um pouco, voltar aí na sua memória, é você que acompanhou a série, do capítulo 1 ao 3, Cristo está no meio da sua igreja, Ele está examinando ela, corrigindo ela, consolando ela, Ele é apresentado como Senhor da igreja, no capítulo 4, João vê Deus sentado no trono, e sendo adorado pelos 24 anciãos e quatro seres viventes, eu já expliquei o que é, mostra Deus no trono, tendo controle de tudo, controle da terra, no capítulo 5 ocorre o quê? Jesus morre na cruz, ressuscita, sobe aos céus, e Ele vai ser coroado, nós temos no capítulo 5, a coroação de Cristo nos céus, após a sua vitória na cruz, o Reino agora é plenamente Dele, e Ele recebe como prêmio, pela sua vitória na cruz, o livro, o pergaminho, com sete selos, o que é este livro? É a história do mundo, a história da humanidade, é desde os primórdios, todos os fatos, relatos, estão contidos naquele livro, e Ele é dado, o Pai dá para o Filho, para o Cordeiro, para Cristo, isso está no capítulo 5, Apocalipse 5, verso 7 e 9, eu vou ler, veio pois Cristo e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue e compraste para Deus, os que procede toda tribo, língua e nação… então o capítulo 5 é isso, Cristo vence e recebe por direito a autoridade, o governo, o domínio da história, dos acontecimentos, isso através de receber o livro, só que tem um problema, esse livro, esse pergaminho, está lacrado, fechado com sete selos, a ideia é plenamente fechado, a história está ali, fechada… é então que nós entramos no capítulo 6, texto que eu li, vamos tratar do quê? O Cordeiro, Cristo, começa a romper, selo após selo, ele começa a desatar, quebrar, abrir, e ali está contido, de modo que enquanto ele rompe os selos, o livro vai se abrindo, e lá está contido as revelações de Deus, que são os juízos de Deus para essa terra em pecado, e as vitórias do seu povo, da sua igreja, o livro mostra poderes, que atuarão diante da história, e os quatro primeiros selos que o Cordeiro rompe, são destinados aos quatro cavaleiros do Apocalipse, vamos começar então no verso 1, vi quando o Cordeiro abriu um dos sete selos, e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem… preste atenção, lembre-se que João está no céu, ele está vendo coisas no céu, ele está vendo de um lado o trono, Deus assentado, ao redor tem 24 anciãos, os cristãos do Antigo Testamento e do Novo, a totalidade da igreja está lá no céu, os quatro seres viventes, a criação, o cosmos redimido, céus, terra, água, tudo redimido, está adorando, de repente chega e aparece alguém, um Cordeiro como tendo sido morto, João vê que ele se dirige até o trono, quem está sentado no trono está com o rolo na mão, então esse Cordeiro vem e toma da mão, do que está sentado, o rolo, o livro… então ele vê agora que o Cordeiro começa a desatar e pá, desata o primeiro selo… aqui nós temos a primeira lição, o controle da história está nas mãos de Deus, está nas mãos de Cristo… João quer passar a ideia para os seus leutores, porque eles estavam debaixo do quê? Do jugo do Império Romano, era César que estava no poder, o Império mais poderoso reinando Roma, que estava esmagando os cristãos… João quer mostrar para eles, não, quem está no controle de tudo, é Cristo e não César… segundo lição que aprendemos aqui, os acontecimentos que estão descritos no livro, no rolo que está sendo rompido, não são para o futuro longínquo, ah é só lá quando o fim do mundo acontecer, não, eles vão da primeira até a segunda vinda de Cristo, eles já aconteceram… e continuarão a acontecer e se intensificar… é que nessa hora que João vê o Cordeiro com o livro, desatando o primeiro selo… então João ouve um grito lá no céu… o verso 1 diz assim… … e ouvi um dos quatro seres vivendo dizendo, como se fosse voz de trovão, vem… então um dos quatro seres grita, vem… aqui dá duas interpretações… a primeira é Ele está chamando João, João, agora que o primeiro selo foi desatado, vem… e veja o que Ele vai mostrar… a segunda interpretação mais óbvia, é que um dos seres viventes, agora que o selo é rompido, chama o primeiro dos quatro cavaleiros, vem… chegou a sua hora de sair e de cavalgar pela terra… que cavaleiros são esses? Vamos começar… o verso 2, vai falar do primeiro cavaleiro, mas eu vou deixar ele por último, e você vai saber porquê, nós vamos começar no segundo cavaleiro, verso 3… Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem… e saiu outro cavalo, vermelho, e o seu cavaleiro, foi lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dado uma grande espada… João então vê o cordeiro abrindo o segundo selo, e ele vê um cavalo e um cavaleiro, vermelhos… qual é o significado desse cavaleiro vermelho? A interpretação mais adequada é que ele é o cavalo da guerra, é a guerra… a Bíblia diz que foi dado a esse cavaleiro, o poder de tirar a paz da terra… diz que o fim dos tempos seriam marcados por conflitos armados, guerras e rumores de guerras… nos últimos tempos, as nações, o mundo seria marcado por intensas e sucessivas guerras, tempos de conflitos, de turbulências, aquilo que tiraria a paz, países sem paz, e sem essa paz, envolvidos em conflitos, o resultado da guerra, invariavelmente é morte, porque o texto diz assim, foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, por isso o cavaleiro é vermelho, o vermelho aqui é do sangue derramado em razão das guerras… o Senhor quando desata o selo, mostra que o fim dos tempos iam ser marcados por mortes, conflitos armados, guerras entre países, entre fronteiras vizinhas, bombas, genocídios, atrocidades, marcariam esse tempo… … mas agora contra quem seria feita essas guerras? Primeiro, contra aqueles que rejeitam o Evangelho da paz, veja só, foi dado ao cavaleiro tirar a paz, … aqueles que rejeitam o Evangelho da paz, quem são os que rejeitam o Evangelho da paz? Os incrédulos, os pagãos, os que decidiram viver sua vida sem Deus, o mundo está esse inferno todo é por falta de Deus, o mundo está esse caos todo é por falta de Deus, não adianta uma reforma fiscal, agrária, econômica, não adianta substituir presidentes, monarcas, não adianta distribuição de renda, isso não vai funcionar, porque o problema não está no ambiente, está no coração, é o coração do homem que é mau, e a única cura para o coração é Deus, é Cristo, e como punição por terem se voltado contra Deus, zombado a Deus, blasfemado a Deus, Deus entregará esse mundo, as guerras, eles se matarão uns aos outros, em uma ira insana, desenfreada, que ninguém vai poder controlar, é assim, como você me explica essa guerra entre Ucrânia e Rússia? Ela é ridícula, ela não tem fundamento, é a morte pela morte, é o poder pelo poder, guerras, você se tem mais de 40 anos, lembra de tantas guerras no Golfo, guerra no Pacífico, você vai se lembrar da Guerra Fria, tantas outras guerras, os juízos de Deus serão derramados nessas nações, que aprovam aborto, pedofilia, ideologia de gênero, que corrompe as crianças, que estupra, que mata, que corrompe, então o Senhor permitirá que a guerra alcance, num banho de sangue, esse é o cavalo vermelho, o fim, à medida que o fim se aproxima, o mundo seria dominado por pânico, conflitos, guerras, contra quem? Primeiro, quantos que rejeitam o Evangelho, segundo, mas não é só contra esses, contra aqueles que pregam o Evangelho da paz, reparem na palavra também, no verso 4 está dizendo aí, também lhe foi dada uma grande espada, então o cavaleiro está ali vermelho, em cima do cavalo vermelho, e está tirando a paz e matando os homens, mas a Bíblia acrescenta, também foi lhe dada uma grande espada, o que significa essa espada na mão dele? Você sabe que a Bíblia, ela foi escrita na língua grega, para nós, traduzida para o português, para você interpretá-la melhor, você tem que conhecer um pouco do grego, e há duas palavras gregas para a espada, na Escritura, a primeira palavra, é uma espada grande, a espada de guerra, a espada do centurião romano, que ia para a guerra, e a segunda palavra grega, para a espada, é punhal, é um punhal para sacrificar a vítima, ou para decapitá-la, para assassiná-la, na Septuaginta, que é a tradução do antigo testamento do hebraico para o grego, o mesmo termo é usado em Gênesis 22, quando Abraão pega uma espada para sacrificar Isaac, a palavra ali é cutelo, é punhal, a palavra que aparece aqui para a espada do cavalo vermelho, não é a grande de guerra, é a pequena de punhal, é usada para martírio, sacrifício, o cavaleiro vermelho primeiro mata pela guerra, e depois usa um punhal para sacrificar, mas quem? os cristãos, vai haver morte por guerra, no fim dos tempos, e vai haver martírio, a igreja de Cristo será perseguida, receberá a oposição da sociedade ímpia, a pedra no sapato dessa sociedade é a igreja, os valores judaicos cristãos, os valores éticos e morais da igreja são a pedra no sapato desses governos malditos, então o que que eles têm que fazer? Para os planos deles serem bem sucedidos? Eles têm que aniquilar essa pedrinha no sapato, quem é essa pedrinha? A igreja, a igreja cristã que não concorda com a safadeza, a igreja cristã que protesta com a maldade, a igreja cristã que defende a família, defende o casamento, defende as crianças, e por causa dela ser justa, ser santa e honesta, ela vai sofrer martírio, veja no primeiro século da igreja, os propagadores do Evangelho eram perseguidos, torturados e mortos pelo Império Romano, veja na Idade Média a Inquisição, quanta gente a Inquisição matou, mas a Inquisição não matou bandido, a Inquisição matou gente honesta, gente santa, veja na pré-reforma, John Wycliffe foi martirizado, John Huss foi queimado na fogueira, morreu cantando, por ser um homem santo, na pós-reforma, Maria Tudor, Marinha Sanguinária, Blunt Mary, lembra dela? Matou dezenas de milhares de puritanos, na França também, Catarina de Médici, você vê ao longo da história, cristãos sendo sacrificados, martirizados, cristãos, quantos cristãos Hitler não matou no nazismo, Mussolini no fascismo, o comunismo de Stalin, perseguia cristãos, e por incrível que pareça, caso você não saiba, o século que mais houve mártires cristãos, foi o século XX, morreram mais cristãos no século XX, do que em toda a história da igreja junta, vocês precisam se preparar, nossa fé vai ser testada, aquele que quiser viver bem com esse mundo, vai ter que seguir a cartilha corrupta desse mundo, mas os cristãos, que não abrirem mão da sua fé e das suas convicções, sofrerão perseguição, se prepare, Jesus profetizou isso em Mateus 24, 9, Ele diz, então vos perseguirão, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações, mas porquê Jesus? Por causa do meu nome, esse é o cavalo vermelho, Cristo dá a João, a honra e o privilégio, de ver, como a história iria se desenrolar, e Ele vê na figura de um cavalo vermelho, morte pela guerra, marcaria esses tempos, agora o cordeiro abre o terceiro selo, vamos ver o verso 5, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem, então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi como a voz no meio dos quatro seres viventes dizendo, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiqueis o azeite, nem o vinho, agora João, vê que o cordeiro desata, rompe, quebra, o terceiro selo, e ele vê agora um cavalo preto, com um cavaleiro, e esse cavaleiro tem uma balança na mão, sabe aquelas que tem dois pesos assim, como se fosse aquela de orives, ele está segurando uma balança na mão, esse cavaleiro é conhecido como a fome, o cavaleiro da carestia, talvez ele seja uma reação à guerra, países que estão debaixo de guerra, sofrem após isso com fome, o cavaleiro preto representa miséria, pobreza, opressão econômica, exploração dos pobres, racionamento, o quê que Cristo está querendo mostrar para João aqui? Irmãos, prestem atenção, eles estão anunciando que haverá escassez de comida na terra, isso aqui eu não preciso de Bíblia, cientistas já estão calculando que vai faltar água e comida na terra, à medida que o fim se aproximasse, haveria racionamento de comida, você experimentou isso na pandemia, essa pandemiazinha, aqueles quatro meses de quarentena, inflação, alimentos que não se encontravam na gôndola do supermercado, insumos, falta de tudo, foi só uma amostra grátis, do que está por vir, então ele está anunciando que haverá escassez de comida, e a balança na mão, o cavaleiro, é uma balança para mostrar, que era uma balança para pesar comida, pesar alimento, a fim de calcular o preço, significa também, o anúncio de preços elevados elevados, inflação alta, mas como é que o senhor pode ver inflação em um texto de Apocalipse? Não é possível, eu até achei que inflação era uma palavra brasileira, isso está na Bíblia, você vê né, o Senhor não vai perder para ninguém né, quanto mais para brasileiro, como é que pode ser visto? Através do pronunciamento, do grito que é feito, quando João vê o cavaleiro, um dos seres vendes grita assim, uma frase esquisita, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, o quê que é isso? Uma medida de trigo, está dando ideia, um quilo de trigo, custa um denário, denário era a moeda da época de Jesus, era o equivalente a um dia de serviço, quanto que um diarista ganha hoje? Cento e cinquenta reais, ele está dizendo assim, quando você vai ali no Walmart, no Walmart não tem mais né, no Atacadão, quanto custa um quilo de farinha? Cinco? Oito? Dez reais? Aqui ele está dizendo, cento e cinquenta reais, um quilo de farinha, vai custar o equivalente a um dia de trabalho, cento e cinquenta reais, doze vezes mais o preço, e três medidas de cevada, cevada é mais barato que farinha, não era nem comida para gente, era comida para animais, cevada, cevada devia custar um real e cinquenta, três medidas de cevada, também por um denário, é como se você comprasse ração, um quilo de ração, por cento e cinquenta reais, a escassez de alimento viria, e quando está escasso, os produtos hiperflacionam, seriam tempos muito difíceis, você também experimentou, quatro meses atrás a gasolina estava, chegou a alguns estados a dez reais o litro, a carne, os assaltantes estavam pulando as mansões, deixava a joia, o relógio, ia para a geladeira, ia roubar carne, de tão caro que estava, esse é o cavalo da fome, da miséria, irmãos, segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, oitocentos e setenta milhões de pessoas, passam fome no mundo, isso aqui não é uma profecia para anos, já está acontecendo, o Globo Repórter ou uma outra matéria, meu irmão fez uma reportagem no interior da Bahia, estou falando Brasil, não preciso de Moçambique, Etiópia, Etiópia, Somália, Índia, no interior do Nordeste Brasileiro, crianças, sem o que comer há dias e a mãe tendo que fazer uma sopa com papelão, água, papelão diluído e sal, é o cavaleiro da carestia, da fome… não pense você que esse conforto nosso durará para sempre, que essa vida pródiga durará para sempre, vai haver tempos de dificuldade… saiu também, há alguns anos atrás, que a população mundial está se tornando mais pobre, a pobreza está aumentando no mundo, e não diminuindo… e esse cavaleiro aqui da fome nos ensina, dois ensinos, dois, primeiro, eu já disse aqui, vai haver um empobrecimento da população, a fome vai se alastrar nesse mundo, e segundo, a concentração de riquezas ficará cada vez com menos pessoas no mundo, cada vez menos pessoas e mais ricas, já dizem que a concentração de todo o dinheiro está na família de treze, está na mão de treze famílias… então, olha só, a pobreza ia aumentar e a concentração de riqueza, ia diminuir, está na mão de cada vez menos pessoas… como isso pode ser visto? Através da continuação do pronunciamento, ele começa gritando… uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada, por um denário, aumento da pobreza… aí depois ele diz, não danifiqueis o vinho, nem o azeite… o quê que é isso aqui? Farinha e cevada, comida de pobre, azeite e vinho, comida de rico… enquanto o pronunciamento diz que a farinha e a cevada vai aumentar o preço, se referindo aos pobres, os pobres vai ser tudo lesado, o vinho e o azeite não serão tocados, ou seja, a classe rica não será atingida, a concentração de riqueza ficará, por exemplo, você pega um rico, se um quilo de carne custar dez reais e custar cem, para o rico faz a menor diferença, para o pobre ele não leva nenhum nervo, coitado, não é verdade? Se o pobre vai comprar um carro, se o rico vai comprar um carro, de cinquenta mil passou para cem mil, não faz muita diferença, para o pobre de cinquenta mil para cinquenta mil e meio, ele já não compra… aí o cara da concessionária pode, sem o retrovisor direito, você leva ele… ou seja, a ideia aqui meu irmão, é que vai haver isso e já está acontecendo isso, nações ricas, para você ter uma ideia, queimam alimentos todos os anos, para manter os preços lá em cima, o mundo produz comida para matar a fome de todo mundo, a desperdício de comida, aos borbotões, mas essas nações para continuarem no poder, e deixarem nações pobres, na sua servidão, queimam alimentos para mantê-los lá em cima, fome… e esse texto também fala da igreja, por exemplo, no primeiro século, lá no Império Romano, conversão significava perda de emprego, altos impostos e os crentes passavam até fome… o quê que o senhor está querendo dizer? Que eles vão chamar você para fazer uma entrevista de emprego, você é um cara top, formado, instruído, você tem especialidade naquela área, está analisando o seu currículo, você está há quatro meses desempregado, já tem duas parcelas de aluguel atrasado, o colégio está atrasado e a meninada está reclamando, que quer a comida melhor, você finalmente arrumou um emprego, está tudo ali, o cara vai te contratar, ele foi com a sua cara, você é o perfil da empresa, de repente tem uma pergunta ali, qual fé você professa? Ué, pergunta estranha, a fé cristã, infelizmente eu não vou poder te contratar… discriminação, perseguição, esse é o cavalo da fome, olha o que João está vendo, para o futuro, irmãos, vocês estão em uma igreja que não tem um pastor hollywoodiano aqui, porque Hollywood é uma farsa, Hollywood pinta um quadro que não é verdade, as pessoas são todas ricas, belas, parece que Merle Moore está viva ainda, e é jovem e bonita, parece que Frank Sinatra ainda canta, New York, já morreu, as novelas da Globo, a teledramaturgia, aliás aquela emissora, falsa, uma falsa ideia de vida, de realidade, a realidade não é essa gente, nós vivemos numa selva de pedra, em um mundo cruel, que sem Deus não há possibilidade de vencer, eu não estou aqui para ser politicamente correto, estou aqui para falar da verdade, e essa é a verdade, agora vamos para o quarto selo, verso 7, quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente, dizendo, vem e olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado morte, e o inferno estava seguindo, e lhe foi dado autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade, e por meio das feras… Presta atenção aqui, agora João vê, Cristo com o livro, desatando, pá, o quarto selo, e o que ele vê? Ele vê um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro… Presta atenção, mas o amarelo aqui, não é o que mais chega no que João quer mostrar, a palavra grega para amarelo é cloros, da onde vem a palavra clorofila, a cor do cavalo então, era uma cor amarelo pálido, aquela cor de doente, cor de defunto, já foi no velório e viu a cor da pessoa no caixão, cor de cadáver, é um amarronzado com amarelo, decrépto, feio, morto… João está vendo o cavalo da morte, e diz que, a morte e o inferno, seguem aquele cavalo, o inferno sempre vem atrás da morte, a palavra inferno aqui é Hades, a morte leva o corpo, o Hades pega a alma, não é assim? Quando alguém morre, a morte leva para o cemitério, o Hades pega a alma, tem sido assim, no longo dos séculos, e a Bíblia diz aqui, foi lhe dada autoridade, para ela tirar um quarto, matar um quarto dos homens, primeiro você tem que entender que foi dada autoridade a ela, ela não tem autonomia, foi dada a ela, ou seja, a morte e o inferno só atuam sobre a autoridade divina, foi dado, foi conferido, de forma que se não fosse dado, eles não matariam, mas Deus permitiu isso, entretanto será um tempo de muitas mortes, sabe quantas pessoas morrem por ano no mundo, 54 milhões de pessoas morrem, todos os anos, agora como virá essa morte? Como esse cavaleiro age? Como é que ele age? João vê aqui que a morte virá de quatro formas, fala que vai matar a espada, pela fome, mortandade, pelas feras, primeiro pela espada, a palavra grega para aquela espada do vermelho, era cutelo, era makaira, palavra grega makaira, é o que o cavalo vermelho está carregando, então era um punhal para martírio, a espada do cavalo amarelo, é ronfaia, é a espada usada na guerra, ou seja, a primeira forma que a morte, que o cavaleiro vai trazer a morte, é pelas guerras, como a gente já viu, irmãos, desde Roma, quanto sangue não foi derramado, você pensa, esse cavalo vai vir quando? Ele já veio desde os primeiros séculos, veja alguns dados aqui, a guerra dos trinta anos envolvendo a Ásia, Europa e África, ela foi de 1618 a 1648, número estimado de mortos na guerra dos trinta anos, onze milhões e meio de mortos, guerras napoleônicas envolvendo a Europa e as ilhas do oceano pacífico, se deram de 1804 a 1815, número estimado de mortos, seis milhões e quinhentas mil vidas, ao cavalo amarelo andando, ao cavalo amarelo ceifando vidas, guerra civil russa, se deu de 1917 a 1921, número estimado de mortos, nove milhões de pessoas, investidas mongóis envolvendo a Ásia e Leste Europeu, de 1202 a 1472, número estimado de mortos, sessenta milhões, ao cavalo amarelo, matando pela guerra, rebelião de An Lushuhan, na China, de 755 a 763, número de mortos, trinta e seis milhões, primeira guerra mundial, 1914 a 1918, número estimado de mortos, cinquenta milhões e a guerra mais sangrenta de todas, a segunda guerra mundial, de 1939 a 1945, o número estimado foi setenta e dois milhões, há quem chega a dizer que, há quem diga que chega ao número de cem milhões de mortos, o cavalo amarelo está em atividade há muitos séculos, é isso que João vê, pessoas morrendo meu irmão, aos milhões, aos milhões, só Hitler matou seis milhões de judeus, só de judeus foram seis milhões, segunda forma que esse cavalo age, primeiro pela guerra, segundo pela fome, nós já falamos aqui, a ONU publicou que morrem de fome, 24 mil pessoas por dia, e nove milhões por ano, todos os anos, o mundo está morrendo de fome, terceiro, como esse cavalo age, mata pela guerra, pela fome, pela mortandade, mortandade aqui é, pestilência, epidemia, Jesus profetizou, Jesus profetizou Mateus 24, 7, porque, no fim, nação se levantará contra a nação, reino contra reino, e haverá pestes, você quer ver se o cavalo amarelo matou gente com a peste? Peste negra, peste bubônica, envolvendo a Europa, 1333 a 1351, matou 50 milhões de pessoas, a tuberculose, de 1850 a 1950, matou um bilhão de pessoas, a varíola, de 1896 a 1980, matou 300 milhões de pessoas, a gripe espanhola, de 1918 a 1919, matou 20 milhões de pessoas, tifo, 1918 a 1922, matou 3 milhões de pessoas, pessoas, sarampo, mata 3 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas até 1963, malária, 3 milhões de pessoas são mortas por ano, a AIDS, desde que ela nasceu em 1981, quase 30 milhões de mortos até hoje, esse é o cavalo amarelo. Quarto, diz que mata pelas feras, você não achou estranho isso aqui não? Então o cavalo amarelo mata pela guerra, pela fome e pela epidemia, pandemia, e agora pelas feras, feras e que dá a ideia do quê? Os cristãos, que não se sujeitavam às ordens do império, eram jogadas aonde? No Co? No Coliseu, quem matava eles? Os leões. O Estado, muitos serão mortos pelo Estado, vai lá na Coreia do Sul para você ver, vai na China comunista, vai fazer graça nos países muçulmanos, você é aniquilado. Fim, pastor, não vai ter nenhuma pontinha de luz aí, só tragédia, só sangue, a nossa esperança, está no último, que na verdade é o primeiro cavalo, o cavalo branco, vamos ver, a nossa esperança é o cavalo branco, isso está no verso 2, Vim então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Agora João vê o cavalo branco, ele é a nossa esperança, quem é este cavalo branco? Esse é um dos versículos mais difíceis de interpretar do Apocalipse, há muita confusão, alguns identificam esse cavalo branco, como sendo o anticristo, ele vem para trazer uma falsa paz, ele vem camuflado, mas essa interpretação não é válida, porque o anticristo, o diabo, o satanás, nunca aparece no Apocalipse com as cores brancas, porque branca simboliza justiça, a pureza, quando João vai se referir ao diabo, usa a cor vermelha, então descarte essa ideia, outra coisa também é que esse cavaleiro tem uma coroa, no grego é Stephanos, e se aplica a plena aos redimidos, ou figuras divinas, aquele que coroa, que é coroado por direito, o anticristo não tem direito, ele é um usurpador, e outra característica é que ele é vitorioso e para vencer, são termos para dizer que ele é invencível, fala da invencibilidade desse cavaleiro, isso não pode ser aplicado ao anticristo, porque ele vai ser derrotado, segunda possibilidade é que esse cavaleiro branco é o próprio Cristo, porque ele tem coroa, vestes brancas, essa é a posição reformada, majoritória, majoritária, porque lá em Apocalipse 19, João vê um cavaleiro branco de novo, e lá é Cristo, agora tem uma terceira, e é o que eu defendo, o cavaleiro branco é o Evangelho, mas não é só o Evangelho, porquê que é o Evangelho? Vamos entender o contexto, na cronologia dos selos, o branco vem em que lugar? Ele é o primeiro, mas ele vem após o quê? Após o capítulo 5, a coroação de Cristo, a hora que Cristo é coroado, a primeira obra, a atitude que ele tem depois de sentar no trono, é desatar o selo, pá, e o primeiro é o branco, aqui nós temos a ideia do que pode ser o branco, antes do 5, onde Cristo está? Na terra, o Evangelho, a salvação, ela era restrita só para o povo judeu, os gentios, os pagãos não tinham acesso a salvação, só poderiam entrar na aliança, quando Cristo comprasse a entrada deles na aliança, como que Cristo comprou? Com a morte dele na cruz, então ele morre na cruz, ressuscita, sobe aos céus, expulsa o dragão de lá, começa então o milênio, quem é o milênio? Período da igreja, a grande comissão, e agora que Cristo venceu, subiu aos céus, a salvação está agora, a salvação está agora ao alcance de todo mundo, então ele vai soltar o primeiro cavalo, é o Evangelho, calvalgando em todo esse mundo, trazendo esperança, salvação, para esse mundo perdido, essa é a ideia, Mateus 28, 28, todo o poder foi-me dado na terra, no céu e na terra, portanto ide e fazei discípulos, só de Jerusalém? Não, de todas as nações da terra, por isso Paulo pode escrever, Romanos 1,16, não me envergonhe do Evangelho, pois ele é o poder de Deus, para a salvação, tanto do judeu, quanto do grego, do gentil, então, como eu classificaria, esse cavalo branco, é assim ó, o reino de Deus, havia chegado, junto com o reino, o rei, Jesus, junto com o reino e o rei, a mensagem do reino, então esse cavaleiro é o reino, é o rei e a mensagem do reino, tá, mas onde o senhor disse que é esperança? Notem, esses quatro cavaleiros, são soltos um, são soltos um atrás do outro, de forma que os quatro estão em atividades, ok? Agora, eles estão agora no mundo, enquanto o preto, enquanto o vermelho calvaga, criando guerras, e o preto vem espalhando fome, e o amarelo tirando a vida, o branco está entre eles, é ele cavalgando do lado de cada um dos outros três, dizendo, enquanto a morte, dor, violência, crime, tristeza, tragédia, há uma esperança para vocês, há uma solução para vocês, e ela não está na Organização das Nações Unidas, ela não está no dólar, no euro, ela está em Cristo, essa é a ideia, ela está no meu Evangelho, essa é a ideia, ou seja, não tentem esperar um mundo melhor, tentem crer em mim, para irem para um mundo melhor, essa é a ideia, o que é o Evangelho? ... a boa nova de salvação, vou te explicar e com isso eu encerro, imagine se você, fosse te dado o direito de estar no lugar de João, ou se você, viesse de um plano bem superior, toda essa terra, ... isso aqui é o retrato do nosso mundo gente, nu e cru, e você vê toda essa desolação, ... 40 crianças são vítimas de pedofilia no Brasil a cada 10 minutos, desde que eu preguei já foram umas 200, ... 150 mil mulheres são estupradas no Brasil, todos os anos, o Brasil está no primeiro lugar no ranking dos homicídios, ... é o país mais violento do mundo, 62 mil homicídios por ano, nos Estados Unidos da América, ... são assassinadas 30 milhões de crianças nos ventres das suas mães, aborto, só nos Estados Unidos, ... Dinamarca, Suécia, Noruega, tem a maior renda per capita do mundo, não tem pobre lá, campeão de suicídios, ... dor, o quê que o Senhor diz? ... Deus, a esperança, está para além dessa vida, podemos ficar doentes, podemos bater um carro, podemos ficar em depressão, ... mas qual a esperança? ... João vê novos céus e nova terra, os céus, a eternidade, onde moraremos com Deus para sempre, ... lá, diferente desses três cavalos, não tem dor, não tem morte, não tem tristeza, não tem choro, ... agora qual é o meio de herdar a vida eterna? ... de se safar desses três cavalos e sair daqui? ... o Evangelho de Cristo, é olhar para a cruz de Cristo, e crer no sacrifício dEle e dizer, ... Senhor perdoa os meus pecados, e me dá a vida eterna, para que venha o que vier, hoje ou daqui muitos anos, ... eu estarei contigo para sempre, a esperança é o Senhor nos tirar daqui, a esperança é o Senhor nos dar novos céus e nova terra, ... a esperança é Cristo e é o Seu Evangelho, é a única esperança para esse mundo, ... ouça o que eu estou te dizendo, porque a Palavra do Senhor, só Cristo é a esperança para esse mundo, ... se você concorda comigo, fecha os olhos, curva a sua cabeça... ...